Há duas semanas, os 36 pilares da linha do metrô na Avenida Maranhão começaram a ganhar um novo colorido. A intervenção que acontece através de arte urbana faz parte de um projeto que está em sua segunda edição. Transformar a cidade numa grande coleção de arte. Este é o propósito do Festival Retalho. O projeto, que é desenvolvido por artistas piauienses, está levando mais cores e vida a espaços públicos de Teresina através de retratos que representam o cotidiano da capital. A gente viu um potencial, a gente viu que aqui tinham muitos elementos que podiam ser tratados através da pintura. É uma ação de realmente ocupar esse espaço, transformar essa área aqui, falar um pouco dessa região através da pintura. Modificar um pouco da identidade visual da Avenida Maranhão, desse trecho aqui da Avenida Maranhão. Isso aqui é uma prévia do nosso evento, essa pintura das colunas e muito em breve a gente vai estar pintando novas paredes aqui nessa região também. Tem esse momento também de contemplação, que a pessoa passa, vai fazer uma análise das obras que estão expostas aqui. É muito democrático essa questão do muralismo urbano, dar oportunidade para as pessoas irem passando, observando vários artistas e tentando interagir com aquilo ali. Os desenhos que estão sendo produzidos nos pilares interagem com os animais que vivem às margens do rio Parnaíba e também entre os que transitam e trabalham nas proximidades da avenida, como o Nairon, que é mototaxista e trabalha há mais de cinco anos na Maranhão. Ficando melhor do que estava, porque estava muito era feio, agora está mais bonitinho, está chamando mais atenção da cidade, na parte até do metrô também, está ficando mais linda, estava mais feio, estava assim como se fosse coisa de gente que não tem coragem de cuidar da cidade, mas está ficando até melhor. O trabalho também tem encantado outras pessoas que passam pelo local. Estou aqui na parada e tem todas essas belezas que estão começando agora, enfeitando toda a avenida, creio que isso é um incentivo às pessoas que praticam artesanato manuais, fazendo artes, e isso é um bom incentivo para a nossa cidade, para artistas, pintores. Muito interessante, feita a cidade, né? É bom demais aí, realça mais a cidade, né? Era um localzinho, tudo apagado, agora a pessoa chega, tem com o que olhar, né? Pelo menos está mais bonito mesmo. Durante a primeira edição do Festival Retalho, realizada no final do ano passado, a ponte JK, que liga o centro à zona leste da capital e outros pontos da cidade, ganharam a intervenção dos artistas. Agora, o festival que homenageia o artista Nonato Oliveira, pretende transformar a região mais central de Teresina, e deverá, nos próximos meses, contar com a participação de artistas convidados de outros estados. A gente está homenageando o Nonato Oliveira como a primeira referência de muralismo que a maioria de nós temos aqui. A gente está homenageando ele e é possível que a gente pinte uns barcos ali, já está tudo certinho já, para trazer o Nonato e tudo, fazer esse diálogo aqui do festival com o Nonato Oliveira também, né? Os próximos locais que vocês têm a intenção de... Olha, tem algumas lojas que cederam as paredes aqui, paredes grandes ali, tem uma parede ali que era da antiga Polícia Federal que tinha ali, também já está na lista de paredes. Tem muitas coisas que vão ser feitas lá no complexo ali do Shopping dos Camelôs ali, né? Na estação de metrô também, e mais algumas outras que estão sendo liberadas durante essa semana. Tchau!